Mano, olha o que eu to te mandando, pede Olha o que eu to te mandando, pede Olha o que eu to te mandando, pede Iiii 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 Caralho É, velho, eu subi É, velho Jack 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 Que decisão mais está da furtia Jack Quem se atreve a desafiar Minha vontade Quem se atreve a desafiar Minha vontade Só não para de Transmitir, se não me engano Vai bugar de novo as câmeras Transmitir, se não me engano Jack, mas ta ao vivo já? É, a gente ta online agora com câmeras Família A minha cara ta um pouco cortada Deixa eu sair um pouco dentro Já saímos das nossas câmeras Bagulho é rápido, bagulho é monstro Obrigado a todo mundo que ta chegando na live A gente vai começando o primeiro dia A gente teve um pouco mais tempo Família, mas acontece, tá bom? É isso, velho E agora, velho, a gente vai ta aí, mano E agora, velho, a gente vai ta aí, mano Como assim com eco? Deixa eu ver Tá com eco? Ah, ô, muta o... Meu Deus do céu Ah, eu não sei o porquê que ta pegando eco O que que ta pegando... Onde será que é o eco que ta pegando, velho? Putz, velho Já ta sem eco? Então é isso, família, já ta resolvido Os Pixie Bans estão na telinha pra você Agora arrumou, é isso, mano A gente vai junto A gente vai... A gente vai fazendo as coisas tudo junto aqui, né? Aqui é... Aqui é uma pegada mais diferente, assim Exatamente, velho Bagulho mais aí... É... Nessa pegadinha mesmo E agora, mano A gente já ta aí com os Pixie Bans na telinha pra vocês Pixie Bans rolando Do primeiro jogo Sefete VH contra eles, mano O pessoal da UFSCar Fire UFSCar Fire Que vai jogar aí... É UFSCar Fire? Ou não? É epidemia, epidemia É epidemia Eu falei, ué... Quem que é UFSCar Fire que não tem ninguém aqui? Eu jurava que ia ter UFSCar Fire, mano Mas UFSCar Fire eu acho que é amanhã, velho UFSCar Fire o que? Foi mal, rapaziada My bad Vazou aqui na live O Soninho ta louco Completamente maluco Calma aí, guys Tão entrando em órbita, né? 1h40 da tarde do sábado Vocês sabem que é cedo, hein? Pelo amor de Deus, né? Eu acordei agora pouco, família No final de semana já começou muito bem Desde quinta-feira até hoje Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, todo mundo aqui é universitário Mas aí a gente tem Cefete BH Contra o pessoal da epidemia Primeira MD3 do dia, plebaon E já estamos aí com os Pixibans rolando, velho É isso, velho Os Pixibans já tão rolando aí Ai, cara Depois do Arcane Depois do Rework ali na Na movimentação da Caitlyn Só aparece esse boneco na minha solo aqui Tem um Ziggs ali que possivelmente pode aparecer no mid Pode aparecer na botlane A gente já viu várias vezes aparecer Não na Web League, mas sim na sua solo aqui Eu tenho certeza que um Ziggs já incomodou você na botlane Alguma vez na sua vida Então, vamos ver por enquanto o que vai ser, né, velho? Nami e Caitlyn, chatíssimo Chatíssimo Nossa, Nami e Caitlyn chatíssimo Lembrando, rapaziada, que já tá on, né? A pré-temporada Então, já tá tudo aí Rolando pela pré-temporada Então, assim Temos aí os pontos de que O ritmo fatal tá muito forte O ritmo fatal, essa runa aí foi mudada Sofreu algumas alterações E assim, família É aquele negócio O ritmo fatal tá muito forte Pra Caitlyn, principalmente Se ela estacar o ritmo fatal no máximo O range dela fica absurdamente grande E essa Nami pra bufar A Caitlyn faz com que fique uma rota inferior muito forte Do outro lado A gente tem aí esses Ziggs Que provavelmente também vai pra rota inferior E agora o Volibear foi escolhido aí Esse campeão que vai Pode tanto ir pra Django Quanto pra rota superior Os Pix e Bans Os Bans, na verdade Eles já estão sendo finalizados A gente tem aí Os últimos banimentos Por parte dos dois times O time Do Cefete aí O time da epidemia Aliás Finalizou os seus banimentos Com dois banimentos Pra top lane Então retiraram O Jacks retiraram também esse NAR Enquanto O time Do Cefete Finalizou aí Com sete também Um banimento Que pode ser Pra rota superior E o Silas Muito provavelmente Que poderia vir Pra essa rota do meio aí Clebão É Então, velho Tivemos um Lúcia aí Dessa vez Não teremos Lúcia em Nami Que tá com potencial de dano absurdo A gente sabe Uma respostinha ali Do Volibear É uma Alessandra, cara Alessandra que trabalha muito bem Com o vôlei Ela consegue segurar O startzinho Que o vôlei vai dar Dando aquele congelamento Alessandra que também Tá dando pra optar agora Pelo gelinho, né, velho Nossa E é chato, hein, velho Esse gelinho novo, velho Esse gelinho novo é diferente, hein, cara PQP, cara Não, insuportável, velho Muito chato E... Realmente, Alessandra Agora vem aí o Alistar É... Esse Ziggs Ele vai ficar pra rota É... Pra rota do meio mesmo Eu achei até que poderia Ter uma... Uma inversão O Lúcia jogar na rota do meio Igual antigamente Tal qual os Incas e os Astecas Há muito tempo atrás A gente... É verdade O Lúcia na rota do meio Agora... Já não é mais comum Mas... Eu achei que isso poderia acontecer Mas na verdade não O time da Epidemia aí Traz esses Ziggs Que vai provavelmente Pra essa rota solo Pra essa rota do meio Enquanto o... 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 O Lúcia vai pra rota inferior Pra jogar junto com esse Alistar O Alistar que é um campeão Muito bom pra jogar com o Lúcia Consegue dar um engage legal Consegue... É... Ali se pegar um engage Em cima dessa Nami Ela vai sofrer demais Então... É... O time do... 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 Do Cefete também Tem aí... É... É... O Blitz, né? O time da Blitz Tem aí... Um... Ainda mais com a Nami, bufando ela Esses pontos Na rota do meio A gente tem Uma Lissandra Jogando aí Contra o Ziggs, então o Ziggs tem que tomar cuidado Com essa movimentação também Senão vai ser bastante punido Vai sofrer bastante Um primeiro jogo interessante É bom, primeiro jogo Interessante eu diria As composições estão bem legais, eu gostei Olha cara Realmente o cara já mandou tudo E no final ainda meteu A composição interessante Realmente, o Soninho Já leu o jogo Calma aí, deixa eu ver Eu vou precisar que vocês compartilhem depois a tela Porque a gente tava editando os bagulhos e eu acabei não entrando Mas enfim, cara Eu não consegui nem reparar nos Pix Sabe por quê? Eu tava vendo as fotinhas dos caras Eu percebi Que a clipe da Blitz ali Eles tem um careca Eu gosto de carecas Nossa, o ponte do careca tá em peso ali no Blitz Tem também o Thor O Thor brasileiro ali Apareceu um loiro lá dos cabelos grandes Belos bíceps também Belos bíceps É, velho Tem tecnologia nova da Web League aí Trazendo esses gifzinhos com as fotos do jogador Vocês podem ver lá no Instagram Tem vários Enquanto isso, tá tendo algumas alterações na minha tela Mas daqui a pouco Eu acredito Que o Gabi vai conseguir aí Deixar a minha cara de boa Sua família No mais A gente Bonde dos careca É, velho Bonde dos careca daquele jeitão, velho Vocês viram agora, né, molecada Ambas as torcidas estão aí Ou só tem É, mano Pelo amor de Deus É playoff, família Vocês tem que tá chamando todo mundo, velho Agora O Nelore Aposentou Nelore Pelo amor de Deus Você não sabe o bem que você faz Pra sua saúde mental, velho Eu juro por Deus Que ano que vem eu vou parar de jogar LOL, velho Me chama nesse disco aí, galera Mano, aí ficou um pouco complicado Cara O Nelore Que diga-se de passagem Ele é o homem dos números Ele sabe mais números do que o meu comentarista, na real Ah, mas isso aí Não é muito difícil de saber, não, velho Nelore aposentado faz bem pra toda a comunidade Nelore faz bem pra geral ser aposentado Ele é aposentado, velho Pelo jeito ele não tava levando muito Não era um jogador Mano, você sabe quem que é muito tóxico, família? Eu vou contar pra vocês X-Pleby Vazou Você viu o primeiro aqui, velho O X-Pleby Ele começa a morrer, velho De ruim, diga-se de passagem Não é nem culpa de ninguém Ele começa a morrer E começa a xingar todo mundo, velho Cara, eu tenho honra 5 Em todas as minhas contas Porque eu sei da rage, cara Eu sou um jogador Um jogador sentimental, velho Se o cara faz uma bosta Eu vou xingar ele Se o cara faz uma coisa boa na sequência Eu vou elogiar, tá ligado? Você vai elogiar Então Você é um cara no mínimo justo, né? É, eu passo o pano quente Depois do meu rei Às vezes eu percebo Que eu peguei pesado demais no rei Já eu vou lá E falo Irmão, veja bem, cara Começou o early game ruim Mas agora você tá mandando bem, tá? Aí no final do jogo Quando tá pra ganhar Tá puxando a câmera Filho da puta Filho da puta Lazarento horrível Aí Vai rapidinho Só pra não tomar o famoso, né, mano? Não E agora Nossa senhora Não bastasse os problemas Que tivemos Até então Não bastasse os problemas Que tivemos até então Olha o spec desse jogo Eu não tô no spec, velho Você vai ter que Mano, você vai ter que Você vai ter que olhar lá na live, mano Já tá sendo compartilhado Daí pro Pelo nosso querido Pelo nosso querido Ger Que não é o Ger, velho Mano, a gente agora vai ter problema Tá tendo jogo? Tá tendo jogo Logo ou menos A gente vai estar entrando aí Na Nos pixiebans Nos pixiebans não Na partida Acabou de acabar os pixiebans Cadê o jogo? Já vem Peraí, devagar É que o spec tá preto, família Mas assim Problemas do espectador Vocês sabem que o League of Legends Ele tem dessa Só vejo um Gragas magro Com um botijão Ô, velho Meu botijão, guys Pra quem não sabe aí, velho Vou fazer meu merchan rapidão Mano, eu tava fazendo merchan Olha aqui, velho Eu tava até escrevendo aqui Quando a live tava mutada, velho Olha que belezinha Me sigam na Twitch Esse era o teu merchan Esse era o meu merchan fera, velho Galera, agora que tem vocês aí me escutando É o seguinte, mano Faço live de segunda a sexta Eu vi que engenharia não tava dando dinheiro Pra porcaria nenhuma Eu falei assim, mano Acho que eu vou virar streamer É a nova tendência aí, velho E aí, estou fazendo live agora De segunda a sexta na Twitch A partir das 15 horas Toda sexta-feira rola um sorteio De um X-bactéria Pra todo o Brasil no Pix Beleza, mano? E tem um botijão de gás No qual eu Eu faço live junto a ele, né? Né, botija? Não quer falar nada hoje, né? Não Tá, ele tá na dele ali Mas é isso, velho NFT Irmão Irmão, irmão Eu não aguento mais ouvir NFT, velho Até o botijão tá jogando essa porcaria Do nada o cara tá ficando rico Ai, eu deixei três coisas ligadas Ontem Hoje eu fiz 20 dólares Só deixando meu computador ligado Ih, cara Virou um novo Virou um novo É, velho É, velho E é sempre assim, mano É triste E agora, família Agora tá dele Ó lá, ó Pra quem queria League of Legends Pra quem não queria ver Eu e o meu querido Plebão aí Pra quem queria ver League of Legends Tá aí o League of Legends Na tela pra vocês É isso, velho O que? Peraí A produção tá fazendo Ô, produção O que que foi? Alô? Ô, Gabs Ô, Gabs Coloca o placar ali É, tem que colocar o placar, velho Calma, calma Calma, Lolo O Lolo, o negócio é o seguinte, mano O Gabs, ele tá Ele tá em período de teste, velho Ele tá perdendo o cabaço aqui na transmissão Fala bem a real, velho Português sincero aqui, velho Português sincero É, ele tá em choque Ele tá em choque Mas, ô, velho A gente tá testando A gente mandou o Ger embora, velho E daí agora tá um pouco Mentira Tá um estagiário Não, você sabe por que que o Ger Não tá fazendo essa transmissão? Eu vou vazar na live Eu vou vazar na live Eu tô maluco, velho Alguém que cancela o Soninho Eu tô maluco O Ger tá indo assistir o jogo Do Palmeiras e do Flamengo, velho Ah, beleza Ger safado O Germano safadíssimo, velho O Germano safadíssimo Não quis trabalhar Justa causa, então Justa causa Justa causa no Germano É isso, é sobre isso Tá certo, velho Mas o Balani Mas veja bem O Balani que sempre tá Não, mas veja bem O Balani também tá em choque Não, o Cameraman tá legal Você consegue ver muito bem ali A movimentação na área de fumante ali Ele tá puxando pra área de fumante ali No narguilho toda hora Você percebe a pressão também Agora vamos comentar um pouquinho, né? É ali embaixo do lado esquerdo Produção No canto inferior Tem ali os negocinhos Você tem que clicar Num olhinho que tem ali Que é pra exibição Aí você coloca Exibir pontuação Show! Não, os farms Vocês tem que descobrir, irmão Não, não tem, velho Vocês tem que descobrir o farm A gente trabalha aqui Mais com o rolê Um pouco mais assim É Da adivinhação, velho Você não vai saber Quem tem kill Quem não tem Na Team Fight A gente vai mais no emoção mesmo, velho É, vai nessa pegada aí, velho Exibir pontuação Aí onde você tá clicando Não O build não tem essa, não Ah, velho Vocês estão muito focados Em League of Legends, família Para, a gente Vamos, Epidemia Cauê, pera aí Pera aí Que a gente já coloca tudo pra você Aqui, tá bom, meu querido? Enquanto isso Você pode analisar, velho Se vocês repararem bem Tem umas informações legais, tá? Falta 16 minutos e 38 segundos Para o Baron Coloca aí 4 minutos e 35 Para o primeiro Aranjo É pontuação, mano Eu não sei se Tem bastante informação relevante ali, velho Opa, já vem o Volibear ali Dando uns tabefs ali Na Na Queen Aperta o O que aparece o placar É que eu não lembro a Hotkey do placar O cara falou que é O Tenta apertar o O aí Opa Temos aqui um novo Novo chefe da TI Lolohito Daquele jeito Obrigado, viu, querido É que eu não lembrava a Hotkey do placar Agora é só clicar ali de novo E tirar o controle de tempo, velho Que é pra gente Pra não ficar aquele negócio ali Atrás do negócio Stream do Blitz Para, pelo amor de Deus Não, guys Seja bem Cara, a gente tá testando O nosso querido Estagiário, velho Isso aí Eu que streamo pro Blitz Tamo junto Aí, ó Você tá querendo um emprego? Não, você vê que esse papinho furado aí Você tá achando que eu sou trouxa Eu sou macaco velho, viu, dog? Eu sei que você tá Eu sei que você tá tentando a minha vaga aqui, velho Salve, velho Salve, trots Não, o que que é a sua vaga é o Nelore, velho Ah, o Nelore tá de olho, né? Não, o Nelore faz tempo E ele é o homem dos números Eu mesmo já teria trocado rapidão É foda Lança um PS aí pra nós O que que seria um PS? Você perde a prova de epidemia Após anos comendo espetinho Olha a chegada aí Vai ter a chegada Ô, tá atrasado Eu preciso que seja transmitido aqui no Discord, velho Enquanto isso, já foi mais um abate ali Teve a chegada do Jungle, do Apology Ô, Gabi Por favor, transmite no Discord aí, velho Que a gente tá vendo pela live aqui só Valeu, obrigado Valeu, velho Aí, ó O estagiário Aí, ó Até a partir de agora Não tem mais nada, eu acho Pra arrumar Não tem mais nada pra colocar A gente já tem aí Dois a zero Pro time Do... Do time do Blitz Aí, eles já tem dois abates Um abate tá nas mãos do Apology Que esteve uma boa chegada dele ali na top lane O outro abate tá lá embaixo O Globalka com a sua Caitlyn Conseguiu garantir Esse abate também Então, a gente já vai vendo aí Essa movimentação Um bom early game Por parte do time do Blitz até agora Enquanto Pro... Pro time da epidemia Fica um pouco pegado, né? Essa bot lane a gente já tinha comentado Que era um pouco mais implicado Pra eles jogarem, né? De quem é essas fotos Que tão aparecendo Essas fotos são os jogadores, família Tem um... Tem um cara da Cefete ali Que parece... Que parece que é um... Que é um anão Ali, se você perceber bem ali Ele tá... Cortaram uma foto dele no rolê Ali, ó Apareceu A chegada em cima do Globalka Ele acabou usando a gente errado É eliminado Fica o live pra trás Vamos ver se vai ter o live Em cima dessa anão E vai cair A Ultimator dos X Mas nem precisou É Double Kill Agora Muito bem jogado Pelo Galinari Ele jogou aí De uma forma Muito inteligente Utilizando o seu flash Comboa aí o Globalka O Globalka acabou Que não conseguiu Sair desse combo Dois abates Agora pro time da epidemia E vamos que vamos, velho Olha, velho Esses caras não são Desenvolvores São torcedores, galera Isso aqui que é legal, velho É uma... É uma iniciativa Que a gente teve Da Web League De trazer alguns Torcedores É um alambrado, velho É um alambrado, mano É assinante Do sócio torcedor, velho É um alambrado Da CFET Mano, esses caras Não são no Blitz Aí, mano Aí a produção Ela tá querendo Mano A produção vai ter que levar A gente pra jantar É bom Vai, vai ter que levar Os caras tão querendo Ter gente, velho Não é possível, velho Guys É a falta dos subs É isso É a falta dos subs Ai, agora foi Agora foi Agora foi É o careca Tem o careca ali É o careca Quem que é o careca, guys? Conta pra mim Quem que é o careca? Quem é o careca? Eu gosto do careca, velho Eu chuto que é o... O top, velho O top Eu acho que é o jungler, velho Tem três careca Só tem careca É o careca É o careca É o careca É o careca Olha aí O global que inclusive Já vai pra cima O life acabou E dando Tomou esse dano da toa E vai tomando E agora vai ter dive, hein Vai ter dive no em segundo Porque aprendi a descer Mas já tem essa chegada Vai ter o teleporte Por parte dos zigs Tinha visão ali Dessa jungle O cameraman vem Pra área de fumante Aí mostrando Toda essa movimentação Que não existe Na área de fumante Mano É isso aí, velho A Weblow Vem trazendo uma experiência Diferenciada Pro nossos viewers O bonde dos careca Traiar já sobre isso E olha o global Que ele já vai sendo focado Vai tomando bastante dano O Garenari faz uma boa Entrada novamente Ficou preso ali Porque aprendi a descer É obrigado a sair Enquanto isso A câmera já vai lá pro mídia Porque tá tendo essa jogada Em cima do guerra educada Ele já foi abatido Essa chegada da Lissandra É implacável, Clevão É, embaçada mesmo Você sabe muito bem, né Durante um bom tempo Foi top 3 Lissandra BR Opa Olha o linkage Não Sem chupa Nossa, agora o Galinair Acabou indo E vai tomando muito dano Mas olha a volta Olha como volta Merda volta Agora é o global Que ele vai indo pra cima Vamos ver se vai tentar Esse burst Tem a chegada em cima Já consegue o primeiro abate Porque aprendi a descer Consegue mais um double kill Eu achei que ia dar ruim Pra galera da epidemia Mas no final Deu ruim Pra galera do Do blitz E olha Enquanto isso Lá no mid Vai ter a chegada Então já é obrigado A gastar o flash O não jogo mais Teve que jogar E teve que gastar O seu flash já Porque ia ser eliminado Clevão É, o global careca Ele acabou dando uma Uma face checkada ali Diferente, né O cara realmente Foi pro jogo ali E acabou se dando mal Realmente Complicado Mas tudo igual, né 4x4 Tem um dragão A equipe da epidemia Tá na frente O problema é esse Lucian 4x0, né, velho Ah, eu não tinha visto Que ele só tá 4x0 Tá tranquilo Ô, Gabi Aumentou um pouquinho O volume da minha voz Ali no Discord Que a minha voz Ela é muito bonita Pra ela estar baixa Quem concorda Digita 1 Ai, beleza Mentira Não precisa digitar 1 não Família Mas eu acho que a minha voz Tá meio baixa, né Eu liguei o som da live Olha lá, velho É isso, obrigado Dois Ô, Nelore Ô O Nelore não vai mais trabalhar aqui, velho Enquanto isso já teve aí O Arauto utilizado Pelo Pelo time do Blitz Aí eles conseguem Essa primeira torre do jogo Vem aí tentando focar Essa rota superior Olha o Guel educado Vai tentar essa jogada Ele já consegue Vai usar o ultimate em cima Olha o dano Que causa agora O Gobalca Tá sofrendo Playbão 2x3 É eliminado novamente Ele também que Tá conseguindo alguns abates Pra descontar Mas agora É eliminado novamente Dessa vez Pelo Guel educado Com essa liria Olha, eu acho que foi De muito bom grado Essa morte aí Porque o Gobalca Tava pegando a jungle Do maluco Com 10 minutos de jogo O Gobalca Você tá de sacanagem Você tá doido Né, Gobalca Pelo amor de Deus Aí o jungle inimigo Falou Mano, tá de sacanagem Vai roubar Ele defendeu Os junglers Exatamente Exatamente O cara ligou O modo aspirador Ali Tentou pegar tudo Mas Mas não teve como Mano O Gobalca Que teve que Informar essa jungle Porque sabe Que vai sofrer Na lane agora O Lucien Já volta aí Com o item fechado Velho Então É Vai ficar complicado Esse engage do Alistar Agora do Galinari Vai ser muito tranquilo De ser executado Vai vir muito dano Com esse Lucien A bot lane aí Do time do Blitz Vai ter que Vai ter que jogar O mais safe possível Né, velho É Vai ter que jogar Mais tranquilo Detalhe, né, velho Uma boa rotação Da Cefete Levar essa T1 Logo aos 8 minutos E agora Olha o Joseph Ele foi pra cima Mas ele acaba Tomando muito dano A câmera já sai Não joga mais Pode ser derivada Agora É exatamente isso Que vai acontecer Não tem flash Esses X Vai ser eliminado Enquanto isso Lá na top lane Conseguiu sair Olha a jogada do Lucien É o que eu falei O porque A prendida Você consegue muito dano Vamos ver se ele vai conseguir Mais esse abate Não vai Quando? Porque tá tendo teleporte Teve aí a chegada do Galinari Vamos ver O Ganho Educado Também tá por ali Tá caindo mais um teleporte É a Gwen É o Bolibir A gente vai ter uma luta generalizada Que o Educado consegue O abate em cima da Nami Enquanto isso O Maikai tá no meio De todo mundo Mas tá conseguindo Fazer a jogada Double Kilo das mãos Nesse Lucien E ele Continua Incomodando Demais Plebão É filhão A gente teve O abate Lá no top Não Não chegou até Abate no top Não Conseguiu sair E aí caiu O TPzinho aqui Acabou dando boa Pra caramba Pra equipe da epidemia Porque tinha esse dragão Nascendo Eles acabaram Rotacionando muito bem E agora conseguindo garantir Esse segundo dragão Já com 12 minutos de jogo Qual que será a alma? Vai ser de vento Velho É isso aí Alma pena Nossa que ruim Né velho Já começamos Começamos com essa alma Horrível Horrorosa Mas tudo bem É mas pra Lili Pra Lili É Essa Lili Até que encaixa legal Inclusive a gente Até não comentou Eu vi agora Pra ser sincero Mas a Lili Ela tá de predador Olha o quanto vai correr Esse bambi Velho Predador voltou Aparecendo bastante Boneco É Bastante gente Fazendo É que tipo Eu não sei Se é por causa Da pré-temporada Em si Que a galera Tá só testando Umas paradas novas Ou se realmente Tá muito forte Mas eu peguei uns Bonecos que não usavam Predador Usando Predador O exemplo O exemplo era Timo Mas eu acho Que esse aí O cara era Psicopata Ele era louco Mesmo Era sobre isso Não era 100% Detalhe ali Pro Alistar Também Da equipe Da Epidemia Que tá por dentro Do cenário Do Gillette Ultimate O cara lançou O Chofan Ali Que é o rapaz Que participou Do Gillette Ultimate Então Caraca Os caras tão por dentro Do cenário Do lolzinho Inclusive Velho O ult Que a rapaziada Tava criticando Bastante Falando que tá fazendo Virar Big Brother Ah Tá uma pegada Eu nunca tinha assistido Eu queria ter assistido Primeiro que tinha O Surskit Velho Eu não sabia Que o Surskit Tinha participado Vé Fiquei sabendo Esses dias Quando eu fui Colicar Olha aí O Galenari Vai pra cima Já cai Ultimate Dos X Pra limpar Essa Wave É muito É uma área Muito grande Consegue limpar Toda essa rota E ia se desenhando Um dive ali Com a Lissandra Tá A Lissandra Tava ali Pela lateral Mas acaba Que ela Que ela acaba Recuando Porque a ultimate Do Ziggs Limpou E é realmente Muito difícil Avançar essa rota Contra o Ziggs Ele tem muitos Meios De limpar Essa rota Então É um pouco Complicado Fazer essas jogadas Mais agressivas Pra cima Desses Ziggs Né É isso Realmente Um pouco Diferente Ali Pra fazer A jogada Em cima dele Ele realmente Tem essa proposta De clinar Muito bem Os caras Conseguiram Clinar Muito bem Foi uma boa Uma boa rotação Novamente Da equipe Da CFET Só que dessa vez Eles não conseguiram Fazer muita coisa Por conta desse Clear Wave Do Ziggs Mas cara Realmente Realmente realçando Novamente A rotação Que eles tiveram Nesse primeiro Arauto Foi muito Rápido Essa T1 Do top A Gwenzinha Vai ter a liberdade Agora de ficar Enchendo o saco Nesse split Basta A CBT Saber jogar Em cima do split Dessa Gwen Que eles vão conseguir Bastante coisa No mapa Eles tem que Tentar evitar Essas lutas Porque realmente O Lucian Tá muito forte Ao life Aí Ele já vai Só recuando Ele sabe Da força Que tem esse Lucian Então esses objetivos É muito complicado De lutar Enquanto isso A jogada Pra cima do Apollys Do Apollys Pra cima desses Ziggs Não joga mais Consegue comprar Muito tempo Vamos ver Se vai ter a jogada Porque aprende Descer Ele só anda Pra frente Ele sabe Que tá muito forte Muito dançando Cossado Olha a chegada Do Cold Neutralizado Já são dois abates Três abates Agora pro time Do Zepete O time do Blitz Encontrou Uma boa luta E que chegada Do Forcoach Aí velho Uma linda jogada Com essa Alessandra Pegou quatro jogadores Três foram abatidos O porque aprende A descer Aí Ele foi Muito a frente Tá muito forte Mas acabou Se expondo demais E foi eliminado O Playbão Boa jogada Por parte do time Do Blitz É bravíssimo Cara Realmente consegue Responder aí A vantagem Que tinha O time da epidemia E cara Nove a dez Dois drags a um Realmente Proposta De jogaço Aí Agora vai garantindo Esse arautinho Também O Ekarim Vai dando uma garantida Desse arautinho É o que a gente falou Né velho Tem essa 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 liberdade De conseguir Essa aguinha Pra explitar Junto com esse arauto Então velho O Ekarim Que tá forte Três zero dois Mano Vamos ver o que ele vai conseguir Fazer com esse arauto É impossível que ele vai jogar Pra rota do meio Ali Conseguir quebrar Essa T1 feio Conseguir rotacionar bem Lembrando que o drag Tá pra nascer 40 segundos Pro próximo dragão Tem tudo pra ficar Na equipe da Cefet Que se não ficar Na mão deles Eles conseguem Pelo menos É Causar bastante Dano nessas torres Aí Conseguem levar Alguma torre Vamos ver o que eles vão Tentar fazer É O Cefet Realmente Chega num ponto Do jogo Onde eles Compram Agora As brigas Eles tomam Iniciativa Eles tem aí Essa vantagem O Lucien Tem que se posicionar Melhor O ADC Do time Da epidemia Pra Que seja Realmente Irrelevante Todas essas Kills Mas é muito Complicado Também Pra esse Lucien Jogar Tem um Ekarim Tem uma Lissandra Então qualquer Passo em falso Que ele Que ele der Ele vai ser Punido por isso Tem que tomar Muito cuidado Tem que jogar Muito bem O Dragão Já tá vivo O time aí Do Blitz Já vem Deslocando Todo mundo Já são Quatro jogadores Sendo aí Vindo em direção A esse A esse Dragão Ele já vai Sendo iniciado E provavelmente Realmente vai ficar De uma forma Bem tranquila O time do Blitz Aí sabe Que não pode Brigar Olha o Forcoach Poderia ser fechado Mas usa Dessa mobilidade Ali Do caminho Glacial Da Lissandra Pra poder sair O time Da Epidemia Reconhece Que não poderia Lutar agora Que não tá Forte o suficiente O Arauto Vai ser utilizado Nessa hora do meio É Então até podia Tentar alguma luta Alguma coisa Mas a A Liria já tava Pra 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 Rota do top Tentou ali Encaixar O single dive Só que Não fez nada No final ela acabou Só pegando a Django Consegui pegar todos os campos Da Django do top A não ser o Foi um jeito Ela responder ali Foi pegando a Django Inimiga É isso Agora consegue abater Mano Ficou muito bom Pra equipe da Cefete Os caras conseguiram Um dragão Os caras conseguiram Lerar essa T1 do mid A gente sabe Que quando rola Essa destruição Da T1 do mid Dá uma liberdade maior Do Django Começar a jogar Na Django Inimiga Vamos ver Esse Ecarim É um campeão Que ele quer jogar Muito dentro Com esses espaços Porque consegue fazer Essas chegadas Pelas laterais Com a sua ultimate Então É muito importante Que ele tenha espaço Pra fazer essa jogada A gente viu ali Que durante o Arauto Quando ele foi utilizado O Apology Estava aí Exatamente onde tá agora Nesse 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 covil Digamos assim Das Galinhas O Galinari Entrou em choque Acabou errando ali O Ard Teve que gastar Duas Ard No mesmo lugar O Apology Vai fazendo Essa limpresa O jogo vai dar Essa acalmada O Barão Nasce daqui 20 segundos Mas não é um objetivo Que eu acho que Seja ainda Tenha força Algum dos times Pra fazer Enquanto isso O próximo dragão Do jogo Que pode ser Ah velho Alistar Maquinha Começou Começou É isso velho Eu não aguento Toda vez que eu jogo Contra o Alistar Maquinha Eu tenho que lutar O maluco Igual a Lulu Fica dando risada Nossa O expand da Lulu É muito chato É chato E parece que os caras Gostam Gostam E aí O nosso querido A nossa querida produção Vai tampando Metade da tela Do jogo Pra mostrar O que é O Ruptor Divino Pra quem não sabe É o Ruptor Divino Que já tá Nas mãos desse Ecrã Que tá 3 barra 0 Dicas de passagem Belas imagens Ali da Jump Belas imagens Muito boas De mais Trazendo Toda Toda A demonstração Da jungle Inimiga Olha o Guel Ele pode ser fechado É isso que vai acontecer Vai tomar bastante dano Olha essa chegada Até Totalmente Burstado Não deu tempo Nem de pensar Toma todo esse dano Olha o Joseph Ele foi pra cima agora Teve o Ignite Utilizado por parte Do Maikai Agora ele vai sendo Obrigado a fugir Vamos ver do que vai acontecer Esse Bolivir Que tá AP Vai causando muito dano Olha o Joseph Vai tentar o solado O Maikai Acaba utilizando Seu dash De uma forma ali Que é Eado E neutralizado Pelo Voli AP O porque A prendida Esse está no meio Do Diego Vai tomando bastante dano Olha a chegada do Apolo Vamos ver se vai ter Esse abate Vai sim Enfurecido O Alistar O Alistar O Alistar Vai o Maikai Dá mais uma pressãozinha Dá mais uma pressãozinha Dá mais um dano Ali naquela T2 Da Midlane Consegue responder muito bem Mas mano O que me deixa de cara ali É o que o O Voli AP fez Em cima dessa Gwen Mano A gente sabe que a Gwen É um campeão muito forte Pra esses X1 Né cara É É muito Aquela derrete bastante Os tanques geralmente É mas O Voli AP Ele chamou na xinxa Veio contra a proposta É o Voli AP Ele chamou na xinxa E agora os dois times Vão se reunindo Porque vai ter esse dragão São 20 segundos Pro próximo dragão Eu acredito Que o time da epidemia Não vai deixar de graça Esse objetivo Porque É Sabe que daqui a pouco Já vai ficar mais difícil Ainda pra lutar Contra esse time É Olha aí o Joseph De novo velho Vai causando toda a cena Mas eles vão guivar sim Porque tá por ali Olha o dano Meu Deus do céu velho O dano que causou Agora Esse Voli Bera Pesso Lado novamente Maikai Enquanto isso Vão focando Essa rota superior Segundo dragão Do time da Do time do Blitz Foi feito lá embaixo Então eles conseguem já Esses dois dragões de vento Mas cara O que que tá fazendo Esse 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 Voli Bera Aí não é brincadeira não É então velho No começo do jogo Eu vinha com a teoria De que o Maikai Ele ia conseguir Esplitar em cima do Joseph Talvez Ia conseguir dar bastante trabalho Ia derreter o Joseph Se ele tentasse vir Com uma proposta Mais tanque Mas eu não pensei Que o Joseph Ia fazer o Voli Bera Ia dar tanto dano Assim Deixando o Maikai Extremamente neném Agora a gente tem Dois níveis de diferença Em relação a top lane Isso acaba sendo Bem complicado Porque o Joseph Vai começar a dar muito trabalho Quem vai começar A explitar É o Bosh Em cima do cachorro Então Não sei o que vai acontecer Velho O jogo Da Da epidemia Com certeza Tá na mão do Joseph E vamos ver O que ele vai Conseguir afrontar Você vê que ele tá Indo pra bot lane Agora Vai tentar responder Esse avanço Da Gwen Ambos os top lanes Com certeza Vão jogar pra bot lane Agora Olha aí O Apollos Pode ser fechado Mas é muito Nossa Ele voltou Ele voltou Ele foi humilde Tá caindo dois teleportes A gente pode ter uma luta generalizada Olha o coach Boa chegada O Gael Educado Já utiliza o ultimate Utiliza o Buzoners Pra ganhar tempo O coach utiliza o ultimate Também Agora já é um abate Pro parte do time do militus Dois abates Agora Fica nas mãos do global Cadam O kill Vai ter triple Vai ter triple Vai ter triple Muito dano Olha aí O Burger Print A descer Vamos ver se ele vai conseguir Sair vivo Mais gasto Um flash Triple Triple Kill E ace Pro time da Do Cefete Do Blitz Cara Eles garantem Mais uma boa luta Garantem 5 abates A chegada Dessa Lissandra Tá sendo Arrasadora E eles já vão ficar Ainda com esse barão Playbão Cara É uma dúvida O coach é careca Guys O coach Mano Ele é carecão Eu acho que a movimentação Dele foi de careca Que belo Que belo TP Que bela chegada No flanco O cara realmente Conseguiu garantir A fight Para a equipe Da Cefete Cara Mais para essa Lissandra Que está garantindo as fights E agora com o barão Vai ficar até bem mais fácil Para o time Do Blitz De realmente abrir totalmente Esse mapa Né Pelo Não posso trazer uma informação Pode 100% dos jogadores Da equipe Da Cefete São carecas Mas alguns optam Por usar peruca Viu Ah é isso Velho 100% Ah entendi Só por pegar careca Uma bela iniciativa Da Cefete É inclusão Né velho Isso a gente chama de inclusão E olha o Galinari Ele vai para cima de novo Mas ele só quer tentar Atirar a ultimate Do Ziggs Vai passando O porque aprende a descer Também vai tentando Enquanto isso O único que se Nossa Toma neném Mas agora vai tomar de volta Vamos vendo Olha bem entre os dois Esse Nossa Muito dano Estando causado Por parte desse Nossa Pelo amor de Deus Para velho Esse Mano Esse Volibear De carry Tá sendo monstruoso Na rota lateral O time de epidemia Ele tá tentando Bastante Velho O Volibear Tá tentando Bastante Pelo amor Olha velho Eu achei que no final A Lissandra ia Mano A Lissandra jogou bem Foi Foi bem executada Ali Um bom flash Gastou a zona Bem na hora Do stunzinho Do vôlei Eu achei que ela ia voltar Com o W dela Ia conseguir matar Só que o vôlei Meteu-lhe o surupão Do jeito que ela Voltou da zona Ali E agora olha aí Jogada em cima Desse Volibear Mas ele vai vindo pra cima Tá chegando o Life Ali com a Nami também Olha o dano Olha a vida Que recupera O Joseph Vai ter mais Essa jogada Agora não Vai ter jeito Uma boa Bolha conectada Aí pelo Life Consegue E aí sai mostrando O emotezinho Aí Se eu tivesse Um emotezinho De Challenger Com certeza Eu mandaria Mas será que é Challenger de flex Velho Cara Será que é Challenger Olha o dano Que sofreu O Gael Educado Pode ser eliminado Agora É isso mesmo que acontece Um abate pra casa Tá lado O Galinari Vai pra cima Vai chegar o coach Ele vai chegar No meio De três jogadores De novo Mas agora Teve o flash Pra sair Quem fica pra trás É o Galinari Apolo está lá No meio De todo mundo Tá tankando Vai tentar sair viva O teammate Da Caitlyn Já é utilizado Já foram aí Dois abates Pro time do Blitz Que vem marchando Pra dentro Da base É isso mesmo Que acontece Eles derrubam O inimidor E vão voltar Pra esse terceiro dragão Pro time Né O Playbão É isso velho Realmente Apesar do vôlei Estar muito forte A equipe inteira Da Cefete Ela 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 tá Tá jogando bem Tá mandando bem Eles conseguiram Juntar muito bem Essa Essa fight de V5 Infelizmente Não tá dando pro Joseph O Joseph Deve estar tendo Um Um ataque Lá no Discord Deve estar tentando Emagrecer uns 5kg Só jogando esse jogo Olha aí Olha o porquê Pra ir de descer Isso aí é maldade de careca Mano Isso aí é maldade de careca Velho Olha aí o forco Ô câmera Volta Nossa Mas tá chegando o Joseph Por ali Cara Aí vai dar recalma Aí volta Aí chegou o irmão mais velho Né velho Chegou Chegou Aí chegou O irmão mais velho Vai ter que sair Cara E diga-se de passagem Vou elogiar agora Porque aprendi a descer A disciplina que ele teve Velho Ele não Não chegou Perto Daquela moita Ele pode ter imaginado O perigo Sentiu ali no sentido Aranha dele Que 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 poderia ter essa jogada E agora Olha aí o coach Ele pode ser fechado Vai tomar esse dano Olha Vai ter essa chegada Mas ele consegue utilizar Um bom caminho glacial Pra sair O Joseph Que é muito perigoso A gente A gente já viu né O dano que ele causa Com esse Libera O Galenari É pego Toma Uma lapadinha Da Kaylin Também Toma bobinho Vai bobinho Toma aí também Essa Essa lapada E olha aí Vai ter jogada Pra cima do Joseph Vamos ver se ele vai ser eliminado O time de Nanami Já vai passando Vamos ver se vai pegar Pegou Olha a onda Olha a onda Foi Vai ser eliminado Agora o Joseph Ele ainda tá vivo Ele vai conseguir sair vivo Não O Apolo já garante O abate Mas aí o time De epidemia Consegue dois Abates em troca Eles vêm pra cima Do coach O time Erte utilizado Ele causa muito dano Olha o jogo Ah Velho Quase Quase faz história O for coach aqui Mas teve que jogar Cinco jogadores Do time de epidemia Pra lá E por isso Perdeu a T2 No top Vai perder a T3 Também Agora vai ter essa volta O time de epidemia Respira por aparelhos Aí consegue encontrar Uma boa jogada Consegue encontrar Alguns neutralizados Que são importantes Aí pro time deles Mas vem perdendo em mapa Já perde mais uma T3 Cara Ui Mano Eu não sou Eu não tô torcendo Pra ninguém Diga-se de passagem Mas por um momento Eu torci Pro for coach Conseguir essa jogada Velho Porque ia ser muito bonito Se ele pega Esses três abates Ali Ia ser lindo Ele devia ter flashado Pra dentro da jungle Ali Que a Lilian Não ia conseguir pegar Ele flashou mais pro lado Devia ter flashado Ó o time A gente utilizado Em cima do global Quando a gente joga mais Agora ele não vai dar em nada Péssimo de mente Meu Deus E na sequência Veio a onda É E veio a onda Olha a onda Olha a onda Ela passou em branco Ali não pegou ninguém É Acho que ia ter esse engage Pra cima do seu AD carry Mas agora Já vem rondando Esse barão novamente Já é Já é startado Na verdade o barão Pelo time do Blitz Vamos ver se vai ter Alguma resposta Por parte do time da epidemia Eu acho difícil Eu acho que não Muito provavelmente não Vai ficar mais um barão de graça E pra mim Esse barão aí É pra acabar o jogo Tu é bom? É Então Não tem muito o que fazer Agora a equipe da epidemia Sinceramente Tem o Volibert Que tá ali Pra T2 do bot Vai acabar dando Um recauzinho agora Ou vai expletar Vai optar por levar Essa T2 antes Mas tentam Engage Olha o Apollos Ele já utiliza o Fantasma Vai pra cima Vai pra cima Não joga mais Um bom zonas utilizado Porque a prendida Você tá no meio de todo mundo Vai ter essa jogada O MyKai tá no meio de todo mundo O Apollos Já consegue o primeiro abate O Galinari vai ficando Pode ser eliminado também Não joga mais Tá pra trás Vai ser eliminado Olha a chegada do Forecoach Já consegue mais um abate Neutralizado Nas mãos do MyKai Eles já destroem Mais esse inibidor O time do Blitz Vem pra abrir O placar nesse MD3 A onda vai passando O Joseph tá no meio de todo mundo Muito dano Sendo causado Mais uma boa zonas Faz com que o Forecoach Consiga jogar Do que é o Educado Vai pra cima Causa esse dano Utiliza as zonas Mas é eliminado também E Num bom engage O time do Blitz Abre o placar 1x0 pro time do Cefete Pai Bão É papai Belo jogo Da equipe Da Cefete Detalhe né O Volibear O Joseph Também precisa ser Ser ressaltado Aqui nessa live Mas não foi o suficiente Que esse Volibear A AP dele Conseguiu Bastante abaixo Conseguiu fazer Bastante pressão Na lane Mas mesmo assim Não foi o suficiente Mano Olha como que travou Minha câmera Peraí 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 Família Olha minha câmera Olha esse frame Olha esse frame Velho Não Olha esse frame Não Pelo amor de Deus Menino O que que tá acontecendo Com você aí Você tá bem Pelo amor de Deus Para Para Ô Ô Ô Produção Ô Produção Olha minha cara Isso vai gerar memes Aí voltou A vacina fazendo efeito E galera Falando em vacina Irmão Deixa eu falar aqui Véi E essa variante Aí Maluco A variante lá Da África do Sul É Cara Será que até o carnaval Não Velho Não 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 Para Negativo Nem pensa Deixa quieto Deixa quieto Para quem não tá sabendo A Nossa querida Weblol Ela também é informativa Ela é Ela vem trazendo O Reino Unido Acabou de confirmar Dois casos Omicron É o nome É o nome da nova Variante do Covid Aí Você é louco E vai trazendo Tá caindo Tá caindo Tô com a info Velho Três horas atrás Saiu no G1 O Reino Unido Confirmou dois casos Tá É E assim Família É uma variante Que tem 50 mutações É verdade É mole Vou trazendo Para vocês Essa informação Então vamos Rezar Se vocês não Acreditam em Deus Pelo amor de Deus Joga em energias boas Se você não acredita Em energia Sei lá Daí o que você faz Vai a merda Vai tomar Cuda Se ferrar Não Mas ó Se vocês Acreditam em alguma coisa Vai rezando Para que essa variante Não dê em nada E ó Detalhe Quer saber O português Correto Irmão Quer saber Dá o rolê Hoje Dá o rolê Esse final de semana Irmão Aproveita Enquanto está mais suave Aqui no Brasil Que vai que estoura A bomba De novo Mas assiste ao Web League Antes de ir Mas é Que a gente está Trabalhando aqui Então pelo amor de Deus E agora Família A gente chega ao ponto O primeiro jogo Já foi A gente teve Vitória por parte Do time da Blitz Um jogo Que foi equilibrado Em kills Não teve Tanta variação O time do Cefete Que sofreu bastante Nas rotas laterais Eles acabaram Sofrendo Tanto na botlane No começo do jogo Porque a Prendi A DC conseguiu Boas jogadas E também Lá depois Na rota superior Com o Volibera P A epidemia Tem que tentar Focar nisso aí Pra tentar garantir Esse segundo jogo Pra levar aí Pro terceiro jogo É isso É isso Mano Pera aí Deixa eu mostrar um negócio Vem aqui Vem aqui Olha quem está aqui De novo De novo Passando um fim de semana Careca 1 a 0 cabeludos É isso Olha aqui Olha quem voltou O Rashi Está aqui de novo Olha esse cachorro Olha que cachorrinho Mais fofo E agora ele está Sem O Plebão Olha a carinha do Rashi Ele está sem Sem Como que é o nome? Ele está sem franja Aí dá pra ver O olho dele Agora dá pra ver O rosto dele Olha que bonitinho Ele está aí ainda Você está ligado Que essa mina Deu um golpe No C Ela deixou esse cachorro E já era Não Ele está aqui de novo Ele voltou Ah entendi Essa tua amiga Você está muito Muito chegado Né? É A gente é bem amigo É né? Eu percebi Legal essa amizade A gente é bem brava Tudo bem Detalhe Estou conversando Com o Cobalca Que delícia Só estou conversando Com ele Falei que eu adoro Ele Que ele é careca E ele é o Baldz Bond dos careca Full tryhard Bond dos careca Full tryhard É sobre isso E está tudo bem A gente já tem aí Então o primeiro jogo Fica quieto aí Rashi Cara Cara Você acha que o time Da epidemia Tem força Assim ó Português sincero Você acha que o time Da epidemia Tem League of Legends Para empatar Essa série? Tem Com certeza Tem Com certeza Tem Já tem uma olhada Aqui nos elos É tudo eludo É todo mundo Bem parecidinho E aí não teve Não deu nem tempo Não deu nem tempo De vocês Verem o Rashi Aqui O meu cachorrinho Que não é meu Durante muito tempo Porque a gente já está Nos Pixie Bans Da segunda partida Para vocês Pixie Bans Já estão rolando O time A gente está Do mesmo Do mesmo jeito Lembrando que Tem as escolhas Por parte Dos times É escolhido Os lados Então a gente Vai ter mais Uma partida Com o time Do Blitz Do lado Do lado Do azul E mais uma partida Com o time Da epidemia Jogando do lado Direito Do lado vermelho E olha lá Quem foi banido Olha o segundo Ban lá Deixa eu ver Olha o segundo Ban do time Do Blitz Não tem nem como Respeitaram Descobriram Com o Joseph Faz Volha P Aí está de sacanagem Tem que banir mesmo Respeitaram Eles respeitaram O time Do Blitz Faz Esse banimento Em cima Do Em cima Do Volibert Que foi Um dos maiores Problemas Na partida Passada Enquanto isso Foi retirada A Camille Do Maikai Né Dessa Rota superior E foi retirada A Vex E o Graves E agora a gente Vai ter Os primeiros Picks O Pé Bom É isso Velho É isso Mano Tivemos ali O Ban A Vex Cara A Vex Até onde eu me recordo Não andou aparecendo Muito aqui não Mas ela foi banida Bastante É né Eu não lembro muito Dos Bans Não lembro muito Você é um cara Que você não tem Muita informação É uma pegada Mais déficit De atenção O TDAH O famoso TDAH Quando tira nota baixa Tirou nota baixa Ai mãe TDAH TDAH Daquele jeitinho Olha A Caitlyn Será que teremos A grande Lúcia Iname É A Caitlyn Foi escolhida Aí pro Gobal A Iname Agora foi escolhida Pra ficar Nas mãos Do Galinari Vamos ver Se vai Se realmente É isso que vai acontecer Se vai ter Esse Lúcia Iname Aí Olha aí O Guel Educado Pode Vamos ver Ele vai fazendo Vai fazer Essa escolha Tem 5 segundinhas Aí Boa Guel Boa Dog É isso que eu quero ver Velho É isso que eu quero ver Eles meteram Essa Meteram Graças a Deus O moleco que presta Eles meteram Uma Vane Em cima De uma Caitlyn Adoro 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 Pra mim Vane amassa a Caitlyn Véio Pra mim não tem Amassa É só farmácia É só farmácia E mid-game Essa Caitlyn Não entende nada É Mais Mas no early game É triste mesmo A lane É triste Essa lane X pleb Clubista Igual a Irmão Deixa eu abrir o jogo Ele é clubista De Vane Irmão 1.7 KK Mais 3 De Vane Eu amo Esse boneco De paixão Antes Quando eu comecei A jogar LOL Eu comecei a jogar LOL Porque eu me apaixonei Pelo EZ E pelo Pelo Graves Quando era DC Até que um dia Eu vi um cara Jogando de Vane Foi amor A primeira vista Irmão Aí não deu Não teve o que fazer Véio Não Não teve Esse moleque Pra mim é Excepcional E Caitlyn Pra mim é um moleco Nojento Eu odeio Caitlyn Sinceramente Vamos de X1 De Vane Então Você acha que você aguenta? Muito Não Eu sou muito bom de Vane É Vamos de Vane E vamos de Lissin Depois Não Lissin Não tem Lissin Pior que eu tenho Bastante maestria de Lissin Eu tenho uns 150k Mas eu sou muito ruim Não dá pra explicar Eu tenho 500k de Lissin Eu acho Não Vane não amassa a Caitlyn No early game Nem a pau Se a Caitlyn jogar bem O early game É total dela Mas o mid game É que é muito fácil De jogar contra a Caitlyn Porque tipo Você dá o rolamento Na 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 rede dela Ela não faz mais nada Tá ligado É mano Mas vamos ver como vai ser Essa botlane Enquanto isso Já teve mais escolhas Lá Por parte dos top laners O Joseph vai garantir Esse set Na mão dele Enquanto a Gwen Foi escolhida Pra ficar nas mãos Do Maikai Agora Foi respeitada A Lissandra Foi respeitado O Ekarim Tanto o Forcoach Quanto o Apologies Eles tiveram Os campeões retirados E agora O time do Blitz Finaliza os seus banimentos Com o Ione E Victor Foi bom Ione e Victor Dois bonecos Eu também gosto bastante Victor principalmente Ainda mais com esta Onda Arkane Agora né Vem aparecendo Bastante vai Na sua solo aqui Bastante Caitlyn Bastante Victor O Victor Que ainda tá manquinho né Ele tá manquinho né Ele não conseguiu ainda Mano eu não sei Ele não fica manco né Porque tipo O Victor do LOL Aqui ele dança free step No CTRL 3 Eu acho que ele não é muito manco No LOL Eu acho que já tem o spoiler Que ele não vai ficar manco No Arkane né É Eu acho Mano mas ele Ele anda meio Ele anda manco aqui velho Ele anda? Ele anda Ele anda Ele tem a bengalinha dele É ele tem a bengala né Ele tem velho Eu acho que ele é meio manquinho Sei lá Depois eu morrer Já te confirma pra gente Ele é manquinho ou não? Eu acho que não Porque quando ele dá o quê Tá ligado? Ele sai correndo voado Fio É verdade velho Vai dar uma baforada Naquela pedrinha azul É ele não usa Ele não é manco não Ele sai voado Quando ele dá o quê dele lá Ele sai É Tá Ele sai voado Mano olha isso A gente não comentou velho Mas olha isso aí velho A gente tem um action No meio Na verdade O não jogo mais Que jogou no meio Na partida passada Vai jogar no top Com esse set E o Joseph Que jogou no top De Volibera P Vai jogar no mid De action agora O forcoach Garante a Soriana E o Apologies Pega essa guia Pra de Angle Eles escolhem o Atrox Lá pra ficar nas mãos Do Mike Kyle É bom Mano Cara Hã Cê sabe que a action É É proibido No 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 profissional Né Por quê? Nos campeonatos Não pode pegar a action Por quê? Porque não pode É uma regra Não pode pegar Mentira Verdade mano E aí agora Apareceu a action Aqui né Véio Olha esse boneco Ele é meio esquisito Véio Ele Ele é forte Mas essa parada aí De ele ressuscitar Eu não sei se a Riot Vocês ainda vão fazer Alguma mudança Pra colocar ele no competitivo Mas Né Não Ó O action Ele O action Ele não foi Habilitado Pro World Só Só pro World Será? Sim Eu pesquisei Aqui Puxei na regra Tá escrito Aqui Né Que Ele 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 Foi proibido no World Só É pro Mundial Porque ele tinha acabado de sair Né E geralmente eles fazem isso Eles não deixam aí É Ser utilizado Os campeões que acabaram de sair É Justamente por Não ter muito Counterplay Véio Entendi Entendi Eu achei Eu achei que Seria por causa da passiva O Panda Não Eu achei que era Porque eu acho que essa passiva é meio escrota na real Véio Ela é na verdade Ela é bem Nossa cara Mano jogar aranha contra a Kishan é muito esquisito Véio Parece que não para de vir boneco da base dos malucos Tá ligado Nossa é verdade Ô o próximo aranha na tua live eu vou pegar action Nossa é meio É meio Babaca Véio É aconteceu né Véio Ô o Panda Você me perdoa Tá bom cara Eu sou um lixo Véio Eu só venho com informação errada pra vocês Véio É Véio Isso é verdade Véio Desculpa Desculpa Puta Eu falei esse caralho Eu tenho uma puta de uma informação da hora Pra falar É só porcaria Véio Tá rolando game A gente tá nos minutinhos de atraso família Por isso que não A gente tá no Time to Merchant A gente tá Não sei se dá tempo A gente tem um minutinho O que eu vou O que eu posso fazer de Merchant Antes é falar pra vocês Da 99 Food Isso aqui dá pra fazer rapidinho Tá 99 Food A 99 Food aí Que tá fechadona com a gente Novamente Mais um final de semana Tá Você quer uma comida gostosa De qualidade Entregue com segurança Foi atualizado Véio Foi atualizado Web 99 Food Oitavas Tá Os maiores cupons Do mundo Tá São esses da 99 Food A 99 Food aí Que tá trazendo esse cupom 20 reais de desconto Com o pedido mínimo De 35 para novos usuários Válido hoje Tá Válido amanhã Então Pelo amor de Deus Família Joseph take my energy Não velho É Joseph take my energy O Joseph aí Que pode garantir Que vai tentar garantir É Esse 1x1 Né Ele precisa Aí O time do Epidemia Precisa dessa vitória Já tá 1x0 Pro time Do Blitz E o time do Blitz Que pode fechar a série Agora né Oi Alô Oi 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 Ô galera Tudo bem Como é que vocês estão Tudo certo Deu Deu Às vezes Dá o Queda de De sistema Na minha cabeça Mas eu volto Você tava viajando Enquanto eu tava falando Tava Demais Demais Sério Nossa Muito mesmo Cara Galera Só vou falar o bagulho aí Ó Twitch TV XSpleb Mano Pra quem quiser conhecer Meu canal na Twitch Engenharia não dá dinheiro Porcaria nenhuma Já aviso Viu Vem fazer live comigo Arrasta pra cima Pra aprender a ganhar dinheiro Faço live de segunda a sexta A partir das 15 horas Quem é subscriber Tem direito a ter o nome No botijão de gás Tem direito a participar Do sorteio que roda Toda sexta De um X Bactéria Pra todo o Brasil No Pix E é isso velho Obrigadão a todo mundo Que me seguir Mano é dois cliques Faz a boa aí velho Que você vai curtir É legalzinho lá É furduncinho É gostoso Eu só queria deixar claro Que eu vou voltar a fazer live Tá Vai ter ganho Viu que eu tô ganhando dinheiro Né É velho Eu sou muito mais legal Que você Tá louco Pelo amor de Deus Você tem que comprar O botijão também Não mano Eu vou Pode ser narguile Pode Pode ser Pode ser Olha eu tenho até um deck No Yu-Gi-Oh Aqui da live Então eu vou ficar narrando Assim ó Pica Você vai nar Mentira que você tá Mano você é narguileiro Ah Para velho É a live do narguileiro Eu achei que não tava Mais na live Família Pelo amor de Deus Não fumem rapaziada Não fuma O cara é narguileiro Velho Não pode velho O cara frequenta Lounges de narguile No final de semana Pelo amor de Deus Família Não fumem É errado tá Ninguém fumar Tá Plebão Para Plebão Você tá baforando A piroca do capeta Gostei Me senti influenciado Não Pelo amor de Deus Bora pro Bora Oh Bora mudar Vamos de session Hoje é tarde Nossa cara Nada melhor Tá ligado Nossa Vou postar aqui uma foto Aqui ó velho Acenderam o meu Nargas Não O chupacaneta É a fimose do capeta Ah velho Oh mano O podzinho Velho O famoso pendrive Velho A fimose do capeta Velho Sabe o que é mais engraçado O mais engraçado Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho do lado Do meu Nargas Você tá vendo isso aqui Isso aqui é uma bombinha de asma Porque eu tenho asma E daí eu tenho que usar bomba de asma Pra ter ar velho Ai que bonitinho Vou mostrar outra coisa pra vocês O que que fica em cima A decoração do meu computador Pera aí ó Enquanto o jogo tá pausado A decoração do meu computador É um inalador velho Eu tenho um inalador aqui Porque eu É sério velho Asmático da Arguileira é meme? É meme nada velho Mano mentira cara É isso aí velho Juro pra vocês mano Pelo amor de Deus E a gente tem tudo aqui É salada e droga né Que fala É mano É um pouquinho de cada Salada e droga Tô um pouco zoado ali É só respirar né mano É velho Eu não entendo qual que é a brisa Nesses caras velho Os caras não É só respirar velho Enfim Mas a minha bronquinha Um doido com um botijão de gás E o outro com o da Arguile Se colocar fogo no meio Um acende o fumo E o outro explode a casa Não Não explode nada Vem aqui Vem Mostra pro pessoal Que você é bonzinho Não explode não Qual é daquele botijão ali Que eu não tô entendendo Ué Olha aqui Ele faz parte da equipe de narração É É pet É pet né Tá nervoso hoje Ele faz parte da nossa equipe de narração É o botijas Vai lá Sabe o que mais? Vem cá Ah não Esse aí Mano Meu pet é bem mais da hora que o seu Vem cá Vem cá Ele não é mais da hora Olha esse Mano Vamos então Tira uma foto aí Cada um com o seu pet Vem aqui E daí a gente faz no Instagram da Web League Uma Vamos Olha aqui Mostra o teu pet aí O meu cachorro não quer vir aqui Véi Lógico Teu cachorro é pai O meu Vem sempre Vem sempre quando eu peço Tô Ai Pronto Fica aí Já que o cachorro Olha eu tô tentando pegar o cachorro Pera aí Deixa o cachorro lá Ele tá fugindo de mim Ele tá fugindo de mim Cronograma de hoje Walk Pera aí que eu já puxo pra você Irmão Aí a gente já Mano É Aqui tá 17 Não sei se é 17 e meia Mas confirma 20 e 30 Unitouros Os chifrudos da Unitouros aí Contra a chefia da UFG Véi E aí no domingão A gente tem Falcóls Contra o Noeste Foss Às 5 horas A gente tem 15 Buzzards Contra a PoliUSP Que é a minha atlética A 15 Buzzards E 8 e meia Tem Mackenzie Logic Contra a Madrasta Irmão Tomara que eu tenha Tirado sua dúvida aí Walkerzinho E olha quem chegou Aê Ah Ele veio Véi E ele E ele tá safado Hoje Véi Ele tá brincalhão Hoje Ele tá com batom Hã Com batom Ele tá safado Ah Ele tá safado Olha Ele tá numa pegada Mais mordendo Hoje Ah Ele tá todo diferente Ele tá Hoje ele tá Véi Ele tá Ele tá Né velho Fala oi Rapaziada Fala oi Fala oi Enfim A gente vai Entretendo Oi tá lambendo Tudo A webcam É Opa Zoou meu web Não Não E agora ele tá Mordendo uma folha Aqui Pode destruir Essa folha Enfim A gente vai aí Fazendo O famoso O famoso Embromation Porque o jogo Tá pausado Tá família Vocês não estão vendo Mas o jogo Está pausado Nesse momento Já está pausado Aí há 5 minutos Então vocês passaram 5 minutos Sendo entretidos E agora vazou Essa informação Eu tive aí Que soltar Essa informação Pra você Galera Tá tendo problemas Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Enquanto isso Enquanto isso Eu vou fazer Um marchozinho A gente já falou Do 99 Food Eu vou falar Da Cima Também Rapaziada A Cima Ela possui Loja online Física Que oferece Produtos inovadores De última geração Planejados Pra deixar sua rotina Ainda mais moderna Com linha gamer Completa Periféricos Desktops Notebooks Monitores E muito mais Acima Ela atua Como indústria E monta Desktops Conforme a configuração Que melhora A tendo a necessidade No nosso cliente A gente conta Com uma loja física Em Maringá Com venda de produtos Soluções E assistência técnica Um centro de distribuição Em Santa Catarina E uma loja online Pra todo o Brasil www.cima.com.br Acessa lá E compara a linha completa A linha gamer deles Teclado Mouse Mas o pé de cadeira E muito mais Das melhores marcas Do mercado gamer Não perde Então www.cima.com.br Eu vou deixar o link aqui Porque a gente Mano, que saudade do Ger Eu reclamava tanto do Ger Mas o Ger sempre soltava Bagulinha aqui Durante o negócio O Ger tava sempre na estica O nosso estagiário Ainda tá pegando Não, mas ele tá pegando O estagiário pega E é sobre isso Vou falar também A maior empresa de uniformes Do sul do mundo A Piratas A Piratas Ela produz os melhores uniformes Sério, véi Os caras já produziram Mais de um milhão De produto personalizado Tá bom? Tá bom? Quer mais? Mano, chegou a hora De você garantir O seu lookinho também, tá? Então tem samba canção Tem boné de abarreta Tem o bucket Aquele chapéuzinho da hora Top Shorts Moletinho Body E shorts Pra Tem de tudo lá Não perde tempo Acessa Arroba Agência Piratas Vai lá Se a sua atlética Ainda não fez os produtos Pra esse final de ano Pra esse verãozão E mesmo se já fez Ainda tem O bagulho Da Piratas Mesmo Muito bom Coisa de qualidade E vamos falar da Renner Também, velho A Renner que é a mais conectada Aquela loja que tá no app No site Até no WhatsApp Tem todos os estilos E até mesmo um universo Pra desbloquear experiências digitais Lançar novidades E lançar novidades exclusivas Ela que assim como nós Entrou no mundo dos games Inclusive lançou camisetas Com filtro de realidade aumentada Tá? É isso que a Renner tá fazendo E é isso, mano Eu tô falando da Renner A fase final do campeonato Tá quase chegando por aqui E o final do ano também Então já tá na hora De você escolher o seu lookinho Perfeito pra celebrar E mandar o link Dos produtos favoritos Como sugestão de presente Pra geral, tá? Dá um confere lá no site Passa na loja Chama no zap Ou baixe o app E aproveita 10% de desconto Na sua primeira compra Pra levar os seus itens favoritos Pra casa Renner, velho Tá no game Tá na Renner Mano, passa no negócio da Renner Que tá top Oplebom Fala da Dr. Jones Eu já tô sem voz aqui, velho Sempre você chega e fala Pra eu falar um Quando você tá terminando o negócio Aqui Eu nunca abro o treco Não, dá certo Mano, nossa A gente tá fazendo merchan Enquanto o jogo já voltou, velho Ué, o jogo já voltou? O jogo já voltou Foi... Ô, Gabi Faz a transmissão aí Pra nós aqui Não, o jogo tá pausado Aqui pra mim ainda Não, mano O jogo tá rolando Aqui pra mim ainda Como assim o jogo tá rolando? É, ó Já tem a transmissão ali Já tá tendo Inclusive A gente já teve aí É... Quatro abates Olha aí Olha o Action agora, velho Eliminado Agora são quatro abates Pro time Ó, o Action vai fazendo Essa chegada Vamos ver se o Joseph Vai conseguir alguma coisa Ele vai virar Ele virou O Apology está por ali O Gobalca também Mano Você piscou E são... O Servete e Blitz Rebocaram três sem IPVA É isso, velho Foram pegos ali A Blitz Pegou o pessoal da epidemia Já são quatro abates Um abate nas mãos da Trocas Um abate nas mãos do Apology Com a sua game Um abate nas mãos do Gobalca Com a sua Caitlyn E um abate nas mãos do Life Com o seu Nautilus Na família Enquanto o time da epidemia Conseguiu um abate Nas mãos da Elise Do Gal Educado E um abate Nas mãos do Action Do Joseph Joystar Com a sua ultimate Que foi o que você voltou E agora você vai vendo aí As imagens O drone maluco Vai tendo essa treta Olha a chegada em cima Do Action Mas ele já consegue sair vivo Olha agora O MyKai vem pra cima Não joga mais Utiliza o ultimate Pra debaixo da torre Vamos ver se Vai ter essa chegada agora Do Gal Educado Ele tá level 7 O MyKai Ele pode tentar essa jogada Pra cima do Gal Vai utilizando aí Dos seus minions Pra tentar sair vivo O teleporte vai caindo É a Oriana É o forecoach Eu utilizo o apel Vamos ver se vai ter Essa chegada do forecoach Vai conseguindo Flechar também O Gal Educado Vai sair vivo Boa chegada Boa jogada aí Por parte Do time Do Blitz E agora Olha aí O porque aprendi a descer Já consegue esse engage Vamos vendo Eles vão vindo pra cima O Life passou de varagem Não consegue conectar ali Nenhuma trap Não consegue conectar também A âncora E fica aí uma jogada Elas por elas Nesse momento Flebão É isso velho Realmente aqui tinha bugado Aqui tava parecendo Que tava sem game Mas um começo de game Mais movimentado Do que o passado É mano O jogo já começou Bem agitadão Começou uma pegada Diferenciada Por enquanto Por enquanto Calma aí Deixa eu abrir aqui Por enquanto Vem dando o bonde Dos carecas novamente Aparentemente né velho É mano Aparentemente aí A melhor estratégia É o A falta de cabelo Né velho A ausência aí Do cabelo Vai sendo Suprema Na weblol Tem uma vantagem De dois mil De ouro Já aos nove minutos É uma vantagem Bem interessante É uma vantagem Bem expressiva Eu diria Pro time do Blitz Que se ganhar Essa partida Encerra aí A MD3 Encerra aí A sua Vai passar Para as quartas de final O Apology Está por ali A gente vai ter dive Em cima Não jogo mais Não sei se é a melhor ideia Divear um set Vamos ver se eles vão conseguir Essa jogada O Apology vai chegando A wave está setada O Apology vai atrasar Essa wave lá O MyKai vai tentando Causar um dano Ter a chegada do 4 coach também Agora eles vão para cima É isso mesmo Não jogo mais Vai sendo focado Vamos ver se ele vai ter Uma jogada muito escudo Consegue um bom ultimate Está atancando a torre Mas consegue um abate Um abate para cada lado Eu falei que talvez Não fosse a ideia Mais inteligente Da Eval 7 Eles conseguem Esse abate Pelo menos Ultimate utilizado Agora Nossa era só ele Para o meio dos minions É verdade né Ele esqueceu totalmente É velho Para até na torre Para na torre E agora olha aí O porquê aprende a descer Eles vão devolver esse dive Agora em cima do global Que o ultimate O stand já é utilizado Teleporte vem vindo O Gal Educado Vai aí Consegue ajudar Nesse abate Teve a chegada Do Maikai Porque a brinde a descer Vai indo para cima Vai causando esse dano Vamos ver se eles vão conseguir Esse abate Olha a jogada do Maikai Consegue mais um abate Mas agora é eliminado O Gal Educado Chega por ali também Já é utilizado o smite Para tentar correr Está tomando o minion block O Apologies Não vai conseguir fazer nada Foram dois abates Agora para o time Aí da epidemia Que consegue um desconto Consegue aí Diminuir Na verdade não diminui A vantagem Diminuiu apenas em 100 Porque também teve Dois abates Para o time do Blitz O Plebão É Pois é então Teve essa tentativa De dive Da equipe da Cefete Como você disse É uma proposta Um pouco diferente Você chegar com um dive Em cima do 7 Mas lembrando Que a wave Estava avançada Então acabou sendo Um worth Mesmo assim O 7 conseguiu perder Alguns farms Teve a tentativa De rotação Do Joseph Depois da rotação Do coach Mas já não era o suficiente E agora o dive Vem pela equipe Da Cefete É Porque a prendida Descer Já tinha visão Daquela moita Então já vai aí Recuando Ele sabe Que ele não pode Se expor Demais Muito dano Sendo causado Nessa torre Aí já são Mais um Já são aí Mais uma casquinha Mais uma barricada Que fica Nas mãos Dessa bot lane O Gobalka Que vem aí Garantindo Bastante ouro Para essa Caitlyn A Vayne também Porque a prendida Descer também Está jogando muito Com essa Vayne Enquanto isso Lá no mid Olha o Joseph Vai tomando Esse dano de volta Ele vai para cima Da Oriana Mas a Oriana Consegue devolver Bastante dano Enquanto isso O dragão Foi feito O primeiro dragão Do jogo É feito aí O segundo dragão Na verdade A gente perdeu O primeiro dragão O primeiro dragão Foi o Kimio Hashtag Ficou nas mãos Aí Do time Da epidemia O segundo dragão Do jogo Foi do vento Fica nas mãos Do time Do blitz Agora Enquanto isso É A alma Vai ser Essa alma Da montanha Plebão É Temos uma alma Aí da montanha Almas old schools Até então Olha aí Olha aí O galo educado Vai tentar Esse dive Em cima Mas ele Acabei errando O stun Vai ter A chegada Do apólis Agora O rapel É utilizado Pode ser eliminado Vamos ver No ultimate Do set Um abate O Mike Aiko Era muita vida Velho Conseguiu Esse abate Olha aí Quem veio Para o dive Foi o time Da epidemia Mas não deu muito Bom Dois abates Para o time Do blitz É realmente Uma bela Resposta Nesse dive Olha aí Pode ter dive Agora Nossa Muito bem Jogado Vai morrer No ignite Agora Porque aprende A descer Vai indo Para cima Vai tentar Esse abate Vai causando Esse dano Vai ser eliminado Vai ficar Dois abates Para essa Vane Agora Já tem Aí o double kill Muito bem Jogado Pela bot lane Da epidemia Agora Devolve Depois de um dive E que nem você falou O começo De jogo É bem complicado Mas a Vane Depois que ela Pega a level 6 Ela consegue jogar Contra aquele De uma forma Até tranquila Ah Consegue O que aconteceu Aí A Caitlyn Acabou Usando O E Dela Acabou Usando A redinha Mas não foi o suficiente Para parar Essa vane Não E agora Vem uma caixão Louco É Vai ter Essa jogada Em cima Do forcoach Ele pode ser eliminado Bom Flash Casulo Do gal Educado Com a Suelise Consegue O neutralizado Nas mãos Dele É O time Da epidemia Vem mostrando Que não vai ser Tão tranquilo Assim É bom É Com certeza É o que eu disse A equipe da epidemia Tem sim Potencial Tem sim Qualidade Para trazer Tudo Para esse jogo 3 Cara Eu achei Aparentemente Que o Life Ia conseguir Burstar Junto com essa Caitlyn Conseguiram Burstar A Nami Que jogou Meio mal Teve 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 Aquela Trap Que ela Pisou Não sei Se foi Em falso Eu acredito Que não tenha sido Que o cara Foi reto Na track Depois tomou Contra o Nautilus Mas mesmo assim Acabou ficando Bom Para a equipe Olha aí O porque A prendida Esse pode ser Pego Ele vai tomando Todo esse dano O Life Está por ali Já é Eliminado E agora Olha o Maikai Vai encontrar Dois jogadores Ele vai para cima Esse Aatrox Está muito brabo Mas ele vai tomando Dano de volta Ultimate Do Nautilus Vai pegar o Joseph Vamos ver se ele vai conseguir Esse abate O Life Já consegue Está caindo Teleporte É o 7 Ele está chegando Já em seca O Life Para debaixo da torre Ele é eliminado Mas são dois abates Novamente Em 14 minutos O time aí Do Blitz Já vai derrubando Essa T2 Da Ota Inferior Plebão É Esse é o grande pegado Tá ligado É O Apologize Mais uma vez Olha aí O Maikai Pode ser fechado Ele vai tomando Todo esse dano Vai recuperar Essa vida agora Vai tentar sair vivo Olha o Colt Voltemente utilizada Mas é eliminado Do mesmo jeito Fica mais um abate Nas mãos do Gary Educado Com essa Elise Já está com 4 barra 2 Mas É um jogo De muitos abates Né velho A gente tem 21 abates Em 15 minutos Plebão É Mas mesmo assim Olha a diferença Aliás Sefete vem crescendo Muito por conta Dessas torres Eles conseguem pegar Esses abates Em cima dessas torres Conseguem pegar As caixinhas Das torres Das barricadas Que ficam até Uns 13 minutos De jogo Se não me engano E Cara Realmente O Apolo A Jazz Vem fazendo Um ótimo early game Assim como ele fez Um ótimo early game E assim A gente agora Tem mais uma vez A partida Pausada Não sabemos Ao certo O que causou Este pause Mas logo menos Vamos estar voltando Eu Eu sou tentado A dizer Que o time da Que o time do Blitz Tem o jogo na mão O Pleb Eles já tem aí É Uma vantagem Muito expressiva Em ouro Tem uma vantagem Em torres também Até porque o time Da Da epidemia Não conseguiu destruir Nenhuma torre Até agora E já tiveram aí Três torres Destruídas O time do Blitz Faz um jogo Diferente da partida Passada Que foi mais Lá e cá Eles fazem um jogo Um pouco mais Unilateral Nessa segunda partida É Teve alguns erros Ali né Teve alguns divers Tanto da equipe Da CFET Como da equipe Da pandemia Que não Da epidemia Que não deram certo Só que No final Quem se deu melhor Foi a equipe Da CFET Com essa guen Que está muito forte Está conseguindo Punir bastante o mapa Vem com esse 3-1 3-1-4 125 de farm Cara A gente tem Um Jungle né A gente tem Uma guenzinha Que está top farm Então assim É diferente né É diferente Realmente a guen Aparecendo como top farm Nesses 16 minutos De jogo Aparecendo para Para bater Todas essas torres Dando essa vantagem De 4K Os 15 minutos Que é uma vantagem Expressiva Cara Não diria Que tem um game Nas mãos né Mas está encaminhando Está encaminhando É Eu acho complicado Para o time da epidemia Aí Eles tem Um late game Interessante Também Essa vene Vai crescer Bastante O action Também O set Está fazendo Boas jogadas Também Mas Nesse momento É Cara É É uma situação Complicada Uma situação Delicada Você tem aí Uma guen Que já está 3-1 Você tem aí Essa oriana Também que está Forte Maikai Está fazendo Boas jogadas E toda essa Pressão de mapa Que a gente já comentou Opa Vazou aqui O que? Vazou você Dormindo? Nossa Guys Olha como ele trabalha Olha como ele trabalha Meu escritório é na praia Eu estou sempre na área Tá louco Nossa Nossa Não deu para pegar O Prime? Não mano Tem do Wild Rift Ah que legal Vou correndo Vou correndo Pegar o Wild Rift Ó O de novembro Eu não peguei O de novembro Eu peguei O de dezembro Ainda não Cadê Cadê Véi Por que não aparece Quando que ele Quando que libera Véi Eu não sei Está meio bugado Isso aí Mas galera A gente está falando Sobre os loots Se você tem Amazon Prime E ainda não Vinculou com a sua Twitch Vai atrás Isso aí Você ganha Rp Linhas de jogos de fada Todo mês Tá E esse mês Esse mês em especial Tá E mês passado Estava Estava o Dream Né velho Liberou novembro Não Ainda não Ô Lolo Você é do Dota Véi Por que Você é do Dota Não Porque ele falou Fog Eu não sei Eu não sei se os caras Do LoL falam Fog É que eu tenho a impressão Que Beleza que Fog É um bagulho geral Mas eu vejo Muita pouca gente Falando Fog O LoL Não sei Opa Voltou o game Não Eu tô ligado que é Fog Tanto num jogo Quanto no outro Mas eu não vejo a galera Falando muito de Fog A galera do Dota Fala muito de Fog Tá ligado Achei que você era Do Dota É época da Garina Nossa senhora Véi Essa época Essa época Era boa Véi Essa época Era excelente Eu era o cara Que sempre criava Do Dota O Govalca Ah Fazer o quê Fog em inglês É Não Tô ligado que Fog é inglês Sério Obrigado Obrigado Psykid Psykid Soltou a boa Psykid Nossa Obrigado Não Brincadeira Mas Sim O Dota O Dota O Dota O Dota O Dota Vocês já jogaram Crab Game Véi Mano Sério Muito bom Véi Twitch.tv Barra xpleb Todos os dias A tarde A gente tá jogando Crab Game Na live do plebão E tá E mano Eu joguei um dia Eu joguei um dia só Na verdade Mas foi muito engraçado É gostoso É gostoso É tipo Foi muito bom Pra comprar Aquela porcaria Agora você pode jogar Um Fall Guys Da Deep Web De graça Na Steam Tá bom Tomando farpa De baforadores De gás de cozinha Cara Mas eu nem farpei Eu que sou Baforador De gás de cozinha É Quem farpou Fui eu Tomou farpas Na guileira Asmática Baforador De 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 Na guileira Asmática É sobre isso Enquanto isso O time ali Da Da Do Blitz Eles fizeram Uma jogada É Eles começaram O barão Talvez pra tentar Forçar uma luta Mas não Não continuaram Esse 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 barão É Gabi Por favor Aperta a N Aí Pra aparecer Os timings Das coisas Obrigado Gabi Obrigado Gabi Você é monstro Velho E agora Aí a gente Já tem aí Na telinha Pra vocês Agora O barão Tá vivo O próximo dragão Nasce daqui Em um minuto É mais um dragão Na montanha Já tem esse Arauto Aí nas mãos Do Apologies Que pode ser Utilizado É Vamos ver Eles provavelmente Vão utilizar Esse Esse Arauto Junto Aí na midlane Pra tentar Fazer essa Na verdade Não Achei que eles iam utilizar Na hora do dragão Não Eles utilizam agora Já vão tentar Abrir essa rota No meio Vai cair Essa torre De qualquer jeito Ela já cai Não 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 gastou A cabeçada Do Arauto Então vai ter Mais essa Cabeçada Na T3 Olha o A folezinha Pra Ciro Causando Bastante dano Mas ele Toma esse dano Não joga mais Vai chegando Por trás Agora Utiliza um Ultimate A luta Vai estourando Vai se estendendo Já é uma bate Nas mãos Do Galo do Carro Para ter mais uma Boa Ultimate Doriana Pega 3 jogadores E o Maikai Vai fazendo a limpa Ele já conseguiu Eliminar 4 jogadores Sobra somente O Galinari E o time Do Blitz Consegue aí 4 abates Consegue Destruir Esse inibidor Vamos ver Se eles vão tentar Se eles vão ser ousados De tentar E vir pro GG Eles já vão focando Na primeira torre É isso que vai acontecendo São 22 minutos Uma partida Muito rápida É o que vai acontecendo A primeira torre Já está no chão Faltam 5 segundos Para o Galo do Carro Voltar Vamos ver Se vai conseguir Segurar o tipo De epidemia O Galinari Vai tentando conectar As bolhas Mas não vai rolar E é GG Vitória do time Do Blitz Que passa Para a próxima fase É filhão Não deu Hein velho Caraca mano De repente 30 De repente 30 velho É exatamente Isso que eu estava pensando De nada De repente GG Que escaras bons O Aragame O Aragame Que escaras bons O time do Blitz Vai num jogo Muito controlado Aceleram numa jogada Com o Aralto Muito bem utilizado E conseguem garantir Esse GG Conseguem garantir Esse 2 a 0 Estão garantidos Nas quartas de finais Pé bom É isso velho Parabéns As ambas as equipes Parabéns A Cefete Parabéns A epidemia Por ter chego Até Top farm Conseguiu rotacionar Muito bem Detalhe aí MVP Da MD3 Com certeza Vai para Nossa O Apolo Jogou demais Essa série Travou No L O que que Travou O que que aconteceu Travou Ah já destravou Já estamos online de novo Será que não é Travou no L Vai ter entrevista Vamos ter entrevista Então velho Vamos chamar aí a galera Dos carecas Diretamente Chama um careca Por favor Mas todos são Alguns usam Peruca Mas todos são Mas todos são Eu mesmo sou um careca Com cabelo Mas eu me identifico Como careca É isso velho Sobre isso né velho Enfim O time da Repassando Então o time Do Cefete Blitz Consegue garantir Esse 2x0 Consegue garantir Uma vitória bem tranquila No segundo jogo O primeiro jogo Até foi mais pegadinho Mas o segundo jogo Foi suave Foi tranquilo Eles ganham Em 22 minutos Garantem a sua vaga Nas quartas de final Que vai estar rolando Na semana que vem Lembrando O cronograma É oitavas agora Tá Oitavas nesse final de semana Hoje e amanhã Amanhã a gente vai ter O Buriguinho O Ramacan Também fazendo Essa Mais algumas Oitavas de final Com vocês E aí semana que vem A gente tem As quartas de final A gente tem No sábado As quartas de final Do domingo As semifinais Tá bom É sobre isso E velho Na outra semana No final de semana No dia 11 A gente vai chegar Ao fim A gente vai conhecer O grande campeão Da Webelol Vai aí dia 11 E vai estar acontecendo A final A gente ainda não sabe Se vai ser Eu e o Plebão Ou se vai ser O Buriguinho Ramacan Que vão dar pra vocês Mas com certeza Vai ser uma festa Bonita nessa final O campeonato Tá chegando ao final Aí ô Plebão Você tá chegando ao fim É isso É velho Tá vai ter Vai ter entrevista mesmo O que eu dei O jogo da Ofscar Mano o jogo da Ofscar É amanhã Ó Borjão Jogo da Ofscar É amanhã No cenário não Dog Ah não Na real não é amanhã não Eu que não tô por dentro De porcaria nenhuma Essa é a grande verdade Lógico que não Voltário Eu não é Borjão Sabe de nada Voltário rapaziada Opa E aí Apolão Bom demais galera Como é que você tá pai Bom demais Bom ter essa jungle aí né Dog Não é mais mano Senhores Ah velho Tô bem Tô bem Tô bem Um bom League of Legends Apresentado pelas duas equipes Nessa partida né velho Bons jogos E aí mano Como é que foi Vamos começar essa roda de conversa No radinho mesmo Como é que foi velho Essa série pra vocês aí Foi O primeiro jogo tava um pouco mais laicar né Mas esse filme foi mais tranquilo né velho Foi Ah mano O primeiro jogo sempre é aquele Aquela sensação assim De mau nervosismo sabe É tipo Ah a gente não sabe ainda Quem que vai ganhar ali Não conhece assim A gameplay em si dos caras Enfrentando eles Então o primeiro jogo sempre Eu acho que pra mim Sempre é o maior desafio assim Das equipes E por incrível que pareça A gente não tem um histórico Muito bom de ir bem No primeiro game Mas quando a gente vai bem Sabe Me pega aquela confiança Que aí Segundo jogo ali A gente mostrou né A confiança que a gente pegou ali Consegue mostrar ali Que a gente treinou pra isso Mano E assim velho O que que você achou Até aqui Do nível do campeonato Velho Como que foi Essa trajetória Que vocês tiveram Até aqui E quais são as suas expectativas Agora pra essas quartas De final Como que tá Como que foi E como que Será Pra vocês Do time aí Do Blitz Cara Cara eu acho que é um campeonato Muito bom Esse daqui sabe É gostoso de disputar Porque tipo Quando você joga assim Você não vê Tipo nenhum time Tendo uma soberania suprema Sabe De Que é tipo Sei lá Tem zero Tá ligado Mas É Tem alguns times aí né Que a gente sempre vê Que a gente sabe Que os times são muito fortes A gente Eu fico mais ansioso Pra enfrentar eles né Que nem eu A galerinha da Da UFSCar né Também E a gente fica ansioso Pra pegar eles assim E ter ótimos jogos assim Quando a gente vê Que a galerinha ali Tem um nível bacana assim Que dá pra trazer aquela emoção No jogo É melhor ainda sabe Então Até aqui que a gente chegou Tipo foi Fomos aí Mostrando o nosso jogo aí Até então eu acho Que foi bem tranquilo No Primeiros jogos da semana passada A gente ganhou todos De novo hoje Conseguimos mostrar Um bom desempenho aí Então Até então Foram Sempre como Como sempre né Bons jogos A galera dos times aí Tão mandando bem também Mas Eu acho que A gente tá Tá esperando aí também De novo lá Nossa revanche aí né Contra a galerinha da UFSCar né Ah Na última Weblog não deu muito bom Ah é No No regional né Na verdade né No regional é verdade É Mas Então É isso Oplebão É você agora Velho Opa Dale velho Primeiramente Queria elogiar novamente A sua atuação na jungle Obrigado mano Você Rotacionou muito bem Conseguiu Aquela T1 Do top ali Logo aos 8 minutos De jogo Então Uma rotação absurda Mano Acho que vocês tem Tudo pra bater de frente aí Com o FSCar E Vocês estão ligados né A rotação dos caras é embaçada Mas pelo jeito A rotação de vocês Também tá 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 clean velho Tá clean Vai ser um jogaço E segundo irmão Se tem algum homem Alguma mulher ali Interessada em duo com você Interessada em um namoro Assim Um web namoro De repente Tem a A liberdade Já me trollaram Da última vez Então vou enfatizar Aqui rapaziada Que felizmente Felizmente Infelizmente Felizmente Agora voltou Infelizmente 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 rapaziada E pra ninguém Pra ninguém Eu sabia Eu sabia Eu conheci a voz Do Apolo Eu também mano Eu já lembrei Que a gente Já tinha feito Uma entrevista Eu só não lembrava Que você era o Icônico Do Infelizmente Não Felizmente 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 Que vem Depois já vem As semifinais Logo em seguida Então Final de semana Bem movimentado Pra vocês Boa sorte E agora Você tem aí Os seus minutinhos Pode agradecer Pode mandar um salve Se quiser falar Pra também Está sempre liberado A gente gosta E é isso aí Pode querer Obrigadão Pra vocês Primeiramente Pela play stream Pelo público Agradecer Os fãs Do time Meus amigos Não só Da faculdade Mas a galera Da faculdade Que colou também Obrigadão aí galera Por colar Pro meu time também Parabéns pra vocês Galera A gente está Vendo os resultados Dos nossos treinos Estamos mandando bem E Agradecimento A nossa atlética Também aí Nossos managers Nelore Que sempre puxou O time pra cima Mesmo que a galera Que não são jogadores Também O time não funciona Só de jogador E é isso galera Muito obrigado Pra todo mundo De parabéns Do nosso time Obrigado de novo Pra nossos espectadores E obrigado Vocês também galera É isso irmão Valeu Tamo junto Mano O Gabi Teve a audácia De mandar Obrigado pela stream Que o estagiário É beras Pelo amor de Deus Rapaziada Então ó Como já dito Às 17 horas A gente vai estar de volta Tá Vamos estar encerrando Agora Essa primeira parte A gente ainda tem Duas MD3 Pra apresentar Pra vocês O time da engenharia Da UFRGS Vai jogar contra A maquinada Beleza Às 17 horas Outra MD3 Beleza Então eu espero Todo mundo aqui de volta Obrigado por todo mundo Que colou Tá Aguardo Vocês Às 17 horas Até às 17 Plebão Até às 17 Gabi E tamo junto Rapaziada Até guys Tamo junto Chugão Flamengo vai levar sim Mano Pode ficar tranquilo Tamo junto demais Molecado Até às 5 Valeu Falou Segura a Twitch Olha lá o link